Mantenha o nosso espírito esportivo, social e com... O treino teve uma confusão do Rodrigo, né, e o Noro acabou perguntando pra mim no momento do treino se eu poderia fazer uma parte final do treino naquela posição e eu já joguei algumas vezes no Atlético, né, lógico que não é uma posição de origem, até porque no Atlético eu jogava com três zagueiros, né, quando eu jogava de ala, mas é uma posição que eu já joguei, né, e eu falei que não tinha problema nenhum porque eu tô aqui pra ajudar e se ele optar por mim, com certeza, vou tentar dar o meu melhor naquela posição. Eu sempre falei que eu prefiro jogar no meio, né, mas também quando eu cheguei, também falei que se precisasse, eu poderia fazer a ala, e como o América Brasileira do Moro tá optando por dar essa oportunidade, pelo menos no treinamento, pra ver como me sai, e no decorrer do treinamento eu vou provar pra ele se eu posso não jogar ali e se eu optar por mim, eu vou tentar fazer o meu melhor, né. Eu sempre tive, né, bons passos, bons cruzamentos, né, porque uma técnica apurada, né, e quando eu jogava no Atlético, né, quando eu jogava naquela posição de ala, né, não tem um vigor físico que o Rocha tem, que o Cher, não tem, mas tem uma qualidade técnica onde eu posso, às vezes, né, fazer por onde colocar a bola na cabeça dos atacantes. Espero que eu possa ser feliz, né, quem sabe dar o passo pra o Júnior pra que ele volte a marcar e aí a gente sai a vitorioso mundo livre.